Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro, sou aqui no Marketing da Takado Collections, a maior Geek Story da América Latina, aqui em Cíldora Leste, Paraguai. Nós estamos localizados aqui em frente ao Shopping Paris, vocês vão ver alguns takezinhos agora aqui para vocês se localizarem bem. E a nossa loja é também a distribuidora oficial da Funko, então nós temos uma variedade de Funkos, esses bonecos cabeçudinhos que vocês vão ver aqui atrás de mim, que é incrível. São mais de 3.500 peças diferenciadas de Funkos, sem contar o nosso segundo piso aqui em cima, que tem uma quantidade enorme de action figures, carrinhos colecionáveis, muita coisa bacana ali. Inclusive Lego, marcas consolidadas no mercado, igual a Law Surprise, dentre várias outras que somente você vindo até aqui, a Takado Collections, você pode conhecer tudo isso e viver essa experiência. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, se você não vier para comprar, você pode vir aqui para fazer fotos muito legais. A gente tem um Shenlong aqui, que já foi para a CCXP de 2018, que ele tem mais de 3,10 metros de altura, pessoal. E além dos bonecos pequenininhos que a gente tem aqui, que são os Funkos, a gente também tem os bonecos grandes, igual vocês podem ver aqui atrás de mim. A gente tem aqui um Hulk gigante, a gente também tem Batman, tem a Phasma do Star Wars, o Power Ranger Verde, temos um Thanos lá no oitavo piso, e muito mais que você pode fazer fotos muito legais aqui na Takado Collections. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho o nosso piso baixo aqui da loja. Assim que você entra aqui na frente, você já dá de cara com essa minicidade de Funkos que a gente tem aqui à disposição. As nossas vitrinas, elas são separadas de acordo com as linhas da Funko. Então nós temos várias linhas, nós temos Funko Pop, nós temos Funko Five Star, dentre outros. Só que dentro da linha Pop, nós temos Funko Pop Games, Funko Pop Movies, Funko Pop Television. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do Funko Pop Games, que é o que eu tenho aqui do meu lado. Algumas dessas peças, elas saem bastante. Uma das que são novidades aqui para a gente, que está saindo bastante agora, é essa linha aqui, a linha Mortal Kombat. Então você tem que ir desde o nosso Sub-Zero, temos também aqui o Raiden e vários outros personagens aqui do jogo, que você pode levar para casa. Afinal de contas, quem não gosta de jogar o joguinho lá e tudo mais, curtir essa experiência dentro do jogo e depois trazer ele para a vida real, certo? Outra novidade também que está chegando aqui na loja, que agora está bombando de vendas, é a nossa linha Pokémon. Então o nosso Pikachu, Bulbasauro, Charmander e o Squirtle estão saindo muito, muito, muito mesmo. E são peças incríveis que você pode conferir aqui. Até mesmo o Pikachu, nós já temos duas versões diferenciadas, justamente para agradar todos os gostos aí. Outra linha que eu quero mostrar para vocês e dar um pouquinho de foco hoje é Fortnite. Como muitos sabem, é um dos Battle Royales mais conhecidos da atualidade. Juntamente aí com PUBG, com PUBG Mobile, com COD agora Mobile, que até mesmo ele está vindo também com essa questão de Battle Royale. Mas Fortnite ainda está muito forte no mercado. E por isso, a gente tem uma coleção completa desses Funkos, para você levar seu skin para casa. Então se você tem a sua skin já lá dentro da sua conta, mas quer deixá-la ali em cima da sua mesa para você fazer sucesso na hora de fazer seus gameplays, fique à vontade, venha aqui até a TACADO COLLECTIONS que a gente com certeza vai conseguir te surpreender. Bom pessoal, além dessa linha de pop games que eu acabei de mostrar para vocês, a gente também tem de filmes, grandes filmes que saíram aí na bilheteria do ano passado e ano retrasado. Um deles que faz sucesso até hoje dentro da nossa linha pop, da Funko, são os Funko Pops do Avengers. Então você encontra aqui desde Guerra Infinita, até várias outras franquias de Avengers, você também encontra à disposição aqui, esses nossos bonequinhos cabeçudinhos aí para você levar para a sua casa. E inclusive uma curiosidade, que por sermos distribuidor oficial da Funko, então muitas vezes as novidades, muitas vezes não, sempre, a novidade chega antes aqui na nossa loja. Por exemplo, Aves de Rapina lançou aí no mês passado, antes do filme estar no cinema, nós já estávamos com os Funko Pops aqui na nossa loja. Agora nós só temos uma peça disponível da coleção, a coleção se eu não me engano tem quatro no total, mas essa é uma peça que está tendo saída muito rápida, muito rápida e reposição também muito rápida. Então caso você é um grande fã e gostou do filme de Aves de Rapina, que estava no cinema até pouco tempo atrás, você pode vir até a nossa loja e levar de lembrança para a sua casa. Pessoal, ontem foi o nosso Carnagique, um evento aí de super sucesso, a galera curtiu bastante, nós tivemos aí várias atrações aqui na loja, foram... a gente teve pipoca durante todo o dia, tanto ontem quanto sábado, para a galera vir aqui pular o nosso bloquinho da Takado Collections. A gente também teve sorteio de vários prêmios, a gente teve sorteio de Funko Pop, sorteio de camiseta, sorteio de caneta da Funko, que é uma outra linha incrível, que vocês também podem conhecer aqui na loja. Sorteio, campeonato de dança, então muita gente sambou ali, vocês vão ver algumas imagens aí agora, da galera sambando ali para ganhar prêmio. Teve também quiz valendo prêmios, enfim gente, foi um show de prêmios para quem veio nesse curtir esse carnaval aqui com a gente. Inclusive, se vocês acessarem o nosso Instagram, arroba Takado Collections, vocês também vão ver o Aftermoviezinho que a gente está postando agora, hoje, quarta-feira, no nosso Instagram, para quem não veio, quem não pôde curtir aqui, para poder curtir um pouquinho de casa também. O movimento agora nessas férias está muito bacana, muito legal, mas para você que gosta de ser bem atendido, bem recebido, não importa o movimento. Aqui na Takado Collections você tem uma loja simplesmente sem balcões de atendimento. Então você tem um contato direto com o vendedor, você tem um contato direto com o produto, você simplesmente pede o auxílio do vendedor, ele chega para você, te mostra, tira da vitrine, você pega na sua mão. Então é realmente uma experiência diferenciada de loja que você tem aqui em Sudara Leste, muito diferente, porque você com certeza deve estar acostumado em outras lojas. Bom, fica aí o meu convite. Se você não conhece ainda, venha conhecer a Takado Collections, eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para você. Nós estamos em frente ao Shopping Paris, aqui em Sudara Leste, Paraguai. E você pode conhecer mais coisas e toda a nossa linha de produtos também no nosso site, que é atacadocollections.com. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.